Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, sabe onde eu tô aqui hoje? Eu tô em um lugar chamado Cidade das Crianças. Tipo assim, eu não sou criança, né? Mas eu vim aqui e quero ver como é esse lugar aqui. Porque, sabe qual é o meu medo? O meu medo é vir aqui, tentar ir nos brinquedos e eles me barrariam em todos. Porque eu não sou criança. Ah, não dá pra ver muito, porque tem muito mato, né? Mas tem muita coisa legal aqui, olha. Deixa eu ver, ó. Eu não sei o que é isso. Ah, um teleférico, olha. Ali tem uma coisinha de água. Olha só, o que é isso, hein? Eu acho que tem uma coisinha de barco, olha. Olha ali, ó. Um peixão. É um barco. Deixa eu ver aqui, ó. Gente, tá fechado, olha. Não tem como entrar, não. Será que tem como entrar? Ai, vou abrir. Olha como é. Dá pra ver, ó. Tem uma piscina bem grande e fica... Eu não sei como fica. Fica, acho que é um barco aqui andando pra lá e pra cá. É legal, né? Mas não tá funcionando, tá fechado. Olha o que temos aqui. Eu não sei o que é isso. Aliás, gente, eu não sei nada daqui, mas parece ser bem legal, né? Olha aqui a parte de baixo. Sabe o que parece? Parece ser um tino fantasma. Olha um dinossauro. Eu adoro isso aqui, ó. Eu vi muito nele quando eu ia lá pro, tipo assim, no Pleasant de Recife. Só que lá chamava outro nome. Mas é bem legal, ali tem mais... Gente, ó. Expresso zumbi. Expresso zumbi. Os brinquedos aqui é tudo pago, sabe? Não é nada de graça. Tem que comprar um ingresso. E alguns brinquedos, o ingresso, ele é... Tem que comprar, sei lá, 10 reais e ir no brinquedo. A roda é gigante. Aqui sim, eu tenho vontade. Olha o que tem ali em cima. Que legal, eu quero ir nele. E eu vi, gente, que eu posso ir. Tipo assim, eu não sou tão criança... Tipo assim, eu não sou tão grande, assim, sabe? Eu posso ir sim. Mas olha só que legal esse negócio. Eu vou pegar o ingresso, eu vou tentar ir em todos os brinquedos. Que lugar é esse, hein? Gente, ó. Ah, a fonte secou. Ai, que legal. Gente, aqui é uma árvore estranha. Olha lá, não dá pra ver ela. Pera aí, aqui, ó. Olha como ela é. Ela é toda embolada, parece até meu fone de ouvido de manhã. Gente, que horror. Árvore se pô. Tem uma cidadezinha. Dá pra ver? Uma cidadezinha bem típica do Nordeste. Não tem no São Paulo também. Mas olha, bem legal. Oi, tudo bem, moço? Olha só. Aqui é só o carrinho, ó. Um monte de carrinho. Ali é mais carrinho. Ah, gente, eu queria ir aqui, ó. Um teleférico, mas olha. Que isso? Será que não tá funcionando? Que pena. Eu queria ir nele. Então eu vou nesse aqui, olha. Pra ver como ele é. Esse aqui é Crazy House. Isso, tô aqui, gente. A própria mulher me desencorajou. Falou que aqui é muito bobo. Tipo assim, que... Eu não sei. Eu acho que é legal. Porque eu vou subir lá em cima e ele vai ficar fazendo nada. Vai ficar só assim. Gente, que chato isso aqui. É muito chato. Agora eu vou nesse aqui, gente. Aquele lado zumbi. Gente, ele existe. Não tá funcionando também. Tipo, um monte de brinquedo aqui não funciona. Agora eu vou nesse aqui, olha. Aqui é uma minhoquinha. Ui. Gente, é legal isso aqui, ó. Parece ser beijo, mas ele é legal. Chegou a hora que vai vir rápido. Ui. Ai, que minhoca, ó. Ai, gente, olha só. A cara vai descer aqui, ó. É ali que desce bem rápido. Chegou a hora que eu vou... Olha o zumbi. Ai, mas isso aqui caiu, sim. Ai, gente, que rola. Vai ser bem rápido agora. Olha agora. Essa aqui é a maior de todas. E o outro vai gravar pra mim. E o outro vai gravar pra mim. Gente, isso aqui foi muito legal, sério. Chega uma hora que ele faz um monte de tipo assim pra lá e pra cá. E você quase cai. Faz barulhão, hein. Gente, ó, essa aqui é bem legal. Ele fica rodando bem muito. O pior é que ele vai bem rápido, sabe? Eu achei que ele fosse, tipo, ser devagar, mas não. É bem rápido. Gente, agora tá brotou? Eu tô na roda gigante. Aquela lá que fica rodando, tipo, bem legal. Dá pra ver o parque todo. O que é isso, a bola aqui, ó, hein. Eu, hein. Mas sabe que é legal? Sempre que eu vejo a roda gigante, lembra daquele filme, sabe? Que o homem, ele escala a roda gigante. Eu acho que, eu não sei qual é o filme, mas é bem legal. Então, muitas emoções, olha, é escalar a roda gigante. Vai ser bem legal. Subir lá em cima. Gente, aqui, ó, tem o último ingresso. Vou nesse aqui, ó. Vale dois dinossauros. Bora ver como ele é lá dentro. Uh, começando. Gente, isso aqui é tudo escuro lá dentro, olha. Ai, que legal. Ai, ai. Aqui, ó, porta. Gente, ai, que medo. Ai, que medo, para. Gente, aqui é tudo escuro. Ah, o que tem aqui, ó, oi, tudo bem? Ah, oi. Ai, que medo, o que é isso? Gente, que horror. Ai, pronto, acabou. Gente, quase parece ser simples, bobo, mas eu morri de medo, sério. Eu tô meio de escuro. Não de escuro, né, daquilo que eu mostro lá no escuro. Enfim, gente, esse foi o parquinho. Eu gostei, tipo assim, ele é simplesinho, é legal. O que eu queria muito ir, não tava funcionando, que é aquele lá do zumbi. Tipo, infelizmente, não tava. Poxa, essa bonequinha aqui, olha. Quero levar pra casa pra fazer cenário de Halloween. Bem legal lá, né? Não dá vacilo, em Recife. Tá sacada com a dela. Oi. Como é que é bom? Aperta ali. Então, gente, cheguei aqui em casa, se achar do parquinho. Mas, enfim, gente, ó. Comprei isso daqui, que é mais coisa de Halloween. Aqui, falta ainda. Falta uma semana pro Halloween. E eu também comprei aqui, gente, o meu próximo Candy Hall. Que eu aposto vai ser o pior Candy Hall de todos. Não porque eu, tipo assim, eu não gosto de doces. Mas é porque é o Candy Hall de doces da X. E, gente, aqueles doces que só quem come, geralmente, são pessoas mais adultas, né? Ou crianças também comem doces da X. Mas, enfim, eu vou fazer um amanhã, gente, antes de explicar. Eu quero muito voltar pra achar o vídeo de meio-dia. Sério, eu quero muito voltar. Só que eu acabo fazendo o vídeo e acabo meio que não tendo conteúdo, né? Não é conteúdo, né? Tempo de fazer o próximo. E por esse motivo, eu sempre posto vídeo de nove horas e acabo meio que saindo do horário. Mas esse vídeo do Candy Hall de todo, tipo assim, só de docinhos likes, barrinhas, seratas, não sei o que, vai ser amanhã de meio-dia, tá, gente? Amanhã de meio-dia, sem falta esse vídeo ser postado. Então, gente, fiquem ligados amanhã. Se vocês não têm o sininho ativado ainda, ativa o sininho aí, que você vai, acho que, desce o dedo assim no canal, aí tem o sininho, toca nele assim, olha, e ativa o sininho pra você receber notificação. Ou então, fica de olho que de meio-dia vai tá aqui. Olha só, gente, que eu comprei. Eu não acredito que eu comprei isso. Tava baratinho, tava só 10 reais, olha. Comprei uma peruca. Olha como ela é. Peraí, vou colocar aí pro cima. Eu não sei como eu tô aqui, eu ainda não me olhei no espelho, mas eu comprei essa peruca aqui, eu quero fazer, tipo assim, novelinha, sabe? Não é novelinha. Sabe aqueles vídeos que você faz uma atuação, você faz um... Você cria um personagem? Sério, gente, é você fazer aquele tipo de vídeo. Eu comprei isso daqui, olha, que eu sou a minha mãe e fiz que eu sou a minha namorada, sabe? tem alguma coisa errada aqui, olha. Olha a peruca como ficou. Eu acho que eu coloquei a 9 errada. Não sei, peraí. Mas será que é assim? Então é assim, gente. Hoje eu termino o meu vídeo com essa peruca aqui, bem legal. Vocês gostaram dela? Enfim, gente, eu espero que sim. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho